Se você é como eu, que gosta dessas coisas no lixo Olha só o que eu achei Um assoprador térmico, galera As peças vêm junto, olha aqui Vem até o clássico Não está em bom estado As peças estão enferrujadas Mas o assoprador térmico está aqui Eu já liguei ele, tá gente, para testar Ele está com defeitozinho Não é no botão, tá? Porque o motor está ligando Só que ele não aquece Então vamos fazer uma gambiarra, né? Já que foi achado no lixo O pior que pode acontecer é voltar para o lixo, né? Vamos tentar consertar isso aqui Fazer uma gambiarra Para fazer isso aqui voltar a funcionar Você não conseguiu montar mais, tá gente? Se você tiver medo de desmontar uma máquina dessa aí Não conseguiu montar mais Bate foto antes, tá? Vai tirando por etapa E vai batendo foto Assim Que a pessoa não se perder na hora de remontar Essa aqui é a parte do ventilador Vamos desmontar essa parte aqui, ó Olha que onda que está o defeito dessa aqui Aí a gente vai fazer o que? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? Passa por dentro do furo, tá pessoal? Pronto Pronto Tá preso, agora vamos remontar, tá? A gente vai dar uma esticada na morra, tá? A gente vai dar uma esticada na morra, tá? A gente vai dar uma esticada na morra, tá? A gente vai dar uma esticada na morra, tá? Agora eu vou aproximar para mim As vezes é só um defeitozinho, tá pessoal? Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, tá gente? E se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? A gente vai dar uma esticada na morra, tá gente? Obrigado.